Prima? Prima? Ah, tá lá! O calor da bexiga é esse? Poxa, então foi dormir, tava um frio, parece que esquentou. Ah, eu comendo fogo. Uma hora dessa, prima, já colocou comendo fogo. Eu acho que ela tá indo aí, porque coragem ela não tem não. Será que ela foi pro roçado? Do jeito que ela tá, deveria estar indo pro roçado. Eu acho que deve ter dado uma freio muito alta nela, viu? Do jeito que ela é preguiçosa. Oxe, mas é nada. Eu vou muito limpar mato. Olha, prima, vem com cada história. Agora vem com história de adjunto. Chamou aquele camboi de amundiçado pra fazer, pra ajudar ela lá no serviço e depois da amundiçada, a perla vai ver. Meti foi pimenta. Quando for mais tarde eu quero mesmo ver eles tudo doidos. A camboi de amundiça. Oxe, dona Zé foi com a agonia da molesta, dizendo que era um adjunto pra vir limpar esses matos dela. Eu acho que é um adjunto. Eita, mas se bem que nem um só saiu ainda hoje, nem mato tem aqui pra limpar. Oh, minha Nossa Senhora, que mulher avechada. Eita, meu Deus, que eu já tô com uma preguiça. Será que o meu trabalhador vinha só falando mais? Eu também tudo. A cada um é que as meninas. E o meu também já foi andando. Eita. Vou começar limpando isso aqui. Ah, rapaz, será que nessa adjunto só vai ser eu? Não tem ninguém, ainda não chegou ninguém por aqui. Oh, se for pra limpar sozinho eu vou deixar isso aqui rolando e embora. Eu vou muito limpar só. Ai, minha filha Maria do céu, eu não acredito não, que aquele já é boca de fogo que tá ali. Ô, meu, eu vou passar bem de abaixadinha aqui pra ela nem me ver. Do jeito que ela é fuxiqueira. Ei, lá gatinho, roça a dela aqui pra onde você vai? Não lhe interessa, eu não vou limpar o mato não, minha filha. Tu vai? E ela convidou todo mundo pra vir pro adjunto e por que você não veio? Ah, porque eu sou maravilhosa, né? Maravilhosa. Oxe. Ai, coitada. Isso aí fica pra tu, mulher. Pra eu. Oxe, eu já vou deixar isso aqui, já vambora, que eu não vou limpar isso aqui sozinho, não. Aí tu vai perder a boia lá na casa de prima, hein? E tem uma boia lá. Ah, não sei não, você só vai saber quando limpar o mato. Rapaz, eu vou terminar de limpar aqui, que eu quero saber que boia é essa. Ai, e tu nem me visse, visse? Visse isso, ela perguntou, eu vou dizer que eu lhe vi, viu? Vou colocar uma palminha aqui pros bichinhos, rapaz. Eu acho que tá bom, porque essa carroça não aguenta muito peso, não. A bateria já tá todo troncha. Oxe, parece que o pneu tá aí seco. Eu não acredito, não, ó. Furou essa molesta, rapaz. Furou esse molesta desse pneu. Não, meu Deus, palma aí. Deixa o carroça, vou morto. Oxe, eu vou reparar isso aqui, homi. Vou limpar nada só. Não chega ninguém, disse que era um adjunto, era uma turma e até agora nada. Eu vou indo embora. Tu vai pra onde, boca de fogo? Vamos embora, dona Zefa. Tu disse essa aí, eu quero um adjunto, convidar-se mesmo muito de gente pra vir trabalhar, só veio eu aqui, feito uma doida, limpando sozinha. Mas eu chamei os outros, rapaz, porque eu acho que tá cedo ainda. Oxe, tá cedo nada. Já faz mais de meia hora que eu tô aqui, não chegou ninguém. Mãe, eu vou limpar mais tu agora. Ei, e cadê a prima? A prima não tá aqui, não. Sua prima passou aqui. Toda arrumadinha assim, ó, de pontinha de pé, de gente que tava maravilhosa que ia passear. Aí ela vai passear e eu fica aqui trabalhando. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, ela saiu lá logo cedo, deixou-se comer no fogo e foi-se embora. Sim, ela comentou dessa boia mesmo. E o que é que tem lá pra nós? Ah, você só vai saber quando chegar lá. A boa então bora me ajudar pra nós terminar logo, bora. Eu acho que os outros daqui a pouco chegam. Ah, pois vamos esperar pra ver se eles vêm. Ah, meu adjunto de prima era pra ter sido aqui. O mato tá já cobrindo a casa. Ou no roçado, não vi mato nenhum ali. Agora, o cantinho ideal de eu me esconder. Veja, Nossa Senhora, que o rancho de Zéfa tá já caindo. Minha Nossa Senhora, até o angoteiro tem mal do mundo. Cadê o colchão? Apoiou em filhos e levou o colchão, olha. Como é que eu vou me refugiar agora, me descansar? Meu Deus do céu, tá pior do que antes esse rancho dela, viu? Olha a bagaceira. Oxê! Seu mané, como é que tu vem pro adjunto e não traz nem uma inchada? Que adjunto? Tu pensa que eu vou trabalhar de graça pra tu, é? Eu já tô... Eu já tô aperreado aqui com a mulher que se tu põe na carroça furou, rapaz. Eu vou trabalhar de graça pra tu. Ei, Nossa Senhora, essa mulher, vem cá. É o que, rapaz? Diga, diga logo, diga. Vamos acabar, ela vai ter uma panelada lá na casa de Zéfa pra nós. O chapa, eu vou buscar um negócio ali. Meu Deus do céu, meu caminhão, carregado de agudão, lagartixa na goleia, calango na direção, calango matou. Poxa, gente, o rancho de Zéfa tá aberto. Eu vou ver quem é que tá lá, eu sou curioso. Só que demora o seu mané também, parece que foi morar lá. Não, esse povo... Cheguei, cheguei, rapaz. Agora serve, porque é um cavalo trabalhador. Aí tu vai limpar o mato com um chibaca, seu mané. Olha, quem não tem cachorro, caça com gato, rapaz. É o que eu tenho, eu vou limpar com isso aqui, serve, eu quero limpar. Apoio limpar aí, bora. Tô de casa, tô fora. Não tá cretão, que já é aquele amarelo, aquele troncho que já me achou aqui, não. O que é? E aí, cão miúdo. Cão miúdo é tu, molecha dos cachorros doidos. Deixa eu vim do que por aqui? Não lhe interessa. Não lhe interessa, deixa eu seguir lá. O que tu tá fazendo aqui, eu pergunto eu. Aí eu passando ali, eu vi a ver, eu vou ver quem aqui tá ali. Oi, prima tá fazendo um adjunto, mas eu vim me esconder aqui. E o que é que tu tá fazendo aqui também? Esta bicha safada. Que ela convocou tu também pra trabalhar, vici. Ah, não sou cabelita, trabalhando isso não. Agora tu era pra estar, que tu mora mais ela. Ah, eu moro mais ela, mano, só obrigada. Puxa. Que que é tu, troncho? Bicha folgada, em vez de abrigada. Folgada e tu preguiçosa, além de liso, preguiçoso. Liso, eu tô muito liso. Ah, cadê? É, não. Não, tu é muito liso, tu só tem spa. Liso. Olha, vai-te embora, vici. Tu nem me viça aqui, vici. Vem não. Eu vou entregar tudo. Ah, meu Deus. Será que aquele troncho, aquele amarelo, vai dizer à prima que eu tô aqui? E agora, meu Deus? Se ela me pegar, eu tô lascada? Ah, é, seu canto. Deixa eu boboar de junto, não foi? Oxe, eu não trabalho nem pra limpar os meus. Vou limpar mais pra tu. Mas é o quê, rapaz? Cadê a enxada, seu canto? Não, não vou limpar, não. Não, mas peraí. Pra não dizer que eu sou covarde, eu vou dar uma ajudinha a tu ainda. Vai lá buscar lá no rancho teu, deve ter enxado, né? É, acho que... Pega uma lá. Apoio, fica limpando aqui, conta, por enquanto. Ai, ai, sei. Agora é pra limpar, viu? Eu acho que sempre... Bora, seu canto. Aqui, ó. Bora, seu canto. Trabalho. Aqui, né? Trabalho. É, é, vai limpando aí. Alecrim, alecrim, dourado que nasceu, nunca precisa ser semeado. Hoje eu termino de limpar meu roçado, com aquele monte de gente. Sem nada, não. Não, é mais pesado do que tu, mas tá valendo. Puxa, bicha canta, viu? Não tem uma mais maneirinha, não. Bora, seu canto, que cabelo, senhor. Cabelo, mole. Por isso que o senhor bota aqueles trabalhadores, né? Não tem coragem de trabalhar. Não, esse não é serviço de ninguém, não, viu? Meu rancho tá aberto. Que bom, o que tu tá fazendo aqui? Prima, tô aqui já morrendo, tô passando mal. Eu vim ver se tem um cachetezinho por aqui, mas já procurei e não achei não. Ô, mulher, tu sabe que os cachetes tá tudo lá embaixo que eu levei, tudo lá pra baixo. Eu moro aqui por acaso, né? Ah, mulher, vai tu deixar as copas todas, que eu não sei que tava aqui. Como tá mais perto do roçado, aí eu vim pra cá. Hum, sei. Eu limpei um bocadinho, mulher, de matar umas três carreiras, mas a pulso. Uma dor de cabeça aqui. Deixa de ser mentirosa, que eu perguntei a boca de fogo, boca de fogo, disse que tu passasse lá se escondendo. Aí quer dizer que tu vai acreditar em boca de fogo, aquela bicha fuxiqueira mentirosa, não vai acreditar em mim. E tu tava limpando com que enxada, que não tinha nenhuma enxada lá? Ô, gente, eu tava limpando com enxada assim, agora se já deram fim, eu não sei. Mas enquanto eu tava com enxada, eu tava. Bora, você vai descer, você vai descer mais. Xem, Maria, mulher, eu já fiz as coisas, já botei no fogo. Ah, não, você vai limpar o mato, raca. Aí tu vinha fazer o que aqui, zera pra tu tá lá, limpando o mato? Eu vim buscar uma enxada. Enxada pra quê? Pra seu cane, ele mandou eu vir buscar aqui. Ah, foi seu cane, não foi? E o que é que tu já tá fazendo aí? Nada, nada, vamos embora, logo. Eu vou fechar a porta, vou deixar a porta aberta, hein. Não me espera, mulher. Eu não vou esperar você, não. Oxi. Olha, bonita aí, apareceu, olha. Quer dizer, me paga, filho, agora pra tá falhando, né? Não, eu trabalhei, porquinha aí. Desde a hora que tu saiu, tá assim, né? Não faz nada. Não vai se vestir ninguém, não. Trabalhei, só uma mulher. Esse que bicho vem preguiçou, você vai me pagar, viu, seu cane? Vem direitinho. Eu lá tô devendo a turma. Você vai vestar, não. Olha, primo, eu vou me embora, porque eu vou andando lá pra casa. Ah, pois, vá. Eu vou enxergar na turida. Nós tamo com fome. Cuida, vai de barra, se não vai trabalhar agora, já tá com fome. Não vai de preguiçando, já tá mudizado. Deixa de reclamar, mas agradecida. Oi, se você quiser trabalhar, trabalhar. Agora eu vou é comer. Ah, pois eu vou embora, sabe? Aqui eu não fico nada. Ah, agora eu também vou. Eu vou ficar sozinha. Fica tu aí, lagartixa. Eita, danada. E essa porta? Ela deixou fechada. Mas deixa eu ver se ela deixou a chave. Ah, tá aqui. Seu cane agora me paga. Vou fazer um prato especialmente pra ele. Oxe, isso é uma bagunça da mocha que essa rede... Espera aí, deixa eu tirar aqui, que a tal da prima é preguiçosa com força, viu? Do jeito que esse nó doido dela, será que eu sei tirar isso, meu Deus do céu? Não, não. Pelo menos agora, né, tem mais espaço. Eu agora vou agitar o prato de seu cane. Deixa, ó. Tá na medida. É pouca pimenta, ainda vou botar mais ainda pra ele, que ele agora vai me pagar. Do jeito que ele é besta. Vai ver, deixa eu pegar a preciosinha. Eita, essa pimentinha malagueta tem umas centoas pimentas aqui dentro. Olha, de todo jeito tem. Espera aí. Eita. Tá bom. Deixa eu esconder ela, né, do jeito que ele é malandro. Vai que ele me esconde aí. Esse prato é especialmente pra seu cane. Oxe, deixa ele chegar. Ó, tá na medida. Vou deixar ele separado. E ele agora me paga. Agora nós estamos com fome. Cadê a comida? Eita, bota todo mundo aí. Ah, pera, pera, vai entrar não. Vocês vão ficar aqui. É uma mudança demais, eu vou trazer pra cá. Põe na espera. Você já tá mudando mais na minha casa do que é? Eu sou eu que tô com mais fome. 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 Olha como você sabe que a casa de prima é sem futuro. Não tem prato pra todo mundo, não. Pera aí. Esse é pra você, chudinho. E esse aqui é seu cane. Tá na medida. Como aí, seu cane? Eita. Que moleque do mundo está testemunhado, né? Não tem essa verra. Pera aí. 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 Que sorte que eu vi? Nem um buzão eu toquei. É, né, prima? Tu fica só comendo ela. Não vai me ajudar. Não, não, não. Sim, vira. Pera aí.